Como anunciar um apartamento de baixo e médio padrão utilizando o Facebook Ads? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, numa aula totalmente mão na massa. Eu vou abrir tudo aqui pra vocês, vou revelar tudo aqui pra vocês, até mesmo conteúdos que eu ensino para os clientes que fazem consultoria comigo, tá? Então fica até o final desse vídeo que você vai realmente de fato aprender aquilo que as pessoas não ensinam por aí, tá? Então de fato, como alcançar de uma forma bem segmentada o seu público-alvo no Facebook Ads, tá bom? Antes queria convidar você para se inscrever aqui no canal, que eu posto vídeos semanais que vão te ajudar a conseguir mais resultados, tá? E eu quero te convidar a me acompanhar também lá no Instagram, onde eu posto alguns conteúdos também, conteúdos exclusivos, onde você pode estar acompanhando lá também, beleza? E eu quero também convidar você que tem interesse em realmente se aprofundar ainda mais no tráfego pago, tem a minha consultoria onde você pode acessar no link aqui abaixo, tem aqui o meu treinamento de Facebook Ads e tem também a minha prestação de serviço, né? Se você de fato quer delegar isso para a minha equipe, para eu mesmo fazer o gerenciamento das suas campanhas, você pode acessar os links aqui abaixo e falar diretamente comigo, beleza? Então vamos lá, você vai lá criar a sua campanha, eu vou criar uma campanha só de exemplo, tá? Eu tenho outros vídeos aqui ensinando como criar uma campanha, nesse vídeo eu já vou ir para a segunda etapa, que é o conjunto de anúncio, onde eu vou ensinar aqui como segmentar exatamente o seu público-alvo para vender um imóvel, um apartamento de baixo e médio padrão, beleza? Então a primeira coisa, você vai selecionar aqui a sua cidade, né? A cidade que você mora, a cidade onde você vai vender o seu imóvel, você pode deixar a cidade atual, você pode colocar por bairros também, mas no começo dá para você anunciar a universidade, você mora em São Paulo, nesse segmento tem um raio de alguns quilômetros, é importante que esse público aqui, ele não seja muito restrito, não seja muito pequeno, mas a gente vai trabalhar aqui algumas restrições, beleza? Vamos lá, idade, eu acredito que a partir aí de 30 anos, né? Seria uma idade interessante, mas isso vai muito de produto para produto e você vai conhecer isso muito melhor do que eu, que não sou corretor de imóveis, tá? Então de 30 anos a 50 anos, vamos colocar, tá? Gêneros, pode deixar todos e aqui que a gente vai trabalhar as principais segmentações, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, pessoal, aqui a gente vai trabalhar com pessoas que têm interesse em apartamento, tá? Isso aqui acaba sendo algo bem importante, né? O pessoal tem interesse em apartamento, tá? Esse público que estava na casa de milhões já caiu para mais ou menos 300 mil pessoas, mais ou menos. Agora, outras coisas que você pode fazer também, tá, pessoal? Vocês podem limitar esse público, ou seja, adicionar outros detalhes também. Eu vou limitar esse público para pessoas, clicar em sugestões aqui, vai aparecer algumas sugestões que eu já utilizei, né? Pessoas que têm interesse em nova casa, casa nova. Posso clicar em sugestões e posso colocar aqui, ó, para pessoas que têm interesse em... Tem outro também, que seria de primeira casa. Deixa eu ver se eu encontro de primeiro imóvel. Deixa eu selecionar alguma outra recomendação aqui. Em propriedade de imóveis. Aqui, ó, comprador de primeiro imóvel. Vou até remover esse propriedade de imóveis aqui. Casa nova, comprador de primeiro imóvel. Ou seja, eu estou segmentando aqui para pessoas que têm interesse em apartamento. Eu coloquei um filtro aqui. Eu quero que sejam pessoas que têm interesse em comprar o primeiro imóvel, tá? E eu vou excluir pessoas que têm interesse em aluguel, por exemplo, tá? Pessoas que têm interesse em aluguel de imóveis. Então, aqui, o meu público, que estava aí na casa de 2 milhões de pessoas quase, com as segmentações, ele caiu para 25 mil pessoas. E vai ter pessoas que falam, ah, Gustavo, mas esse público é muito pequeno. Não é pequeno, tá? Depende muito do... Realmente, é um teste, né? Você validar, você colocar para rodar. Eu tenho campanhas que, bem segmentadas, né? Elas trazem um bom retorno. E tem campanhas que eu acabo, às vezes, abrindo um pouco mais o público. Acaba melhorando os resultados, tá? Então, por quê? O que acontece? Aquilo que você vai anunciar tem que se conectar exatamente com o seu público-alvo, tá? Então, qual que é o grande detalhe? Se você anuncia algo que não tem uma conexão direta com aquele público, tá? Ou se anuncia para um público desqualificado, você vai acabar não gerando tantos resultados, tá? Então, isso acaba sendo muito importante. Aqui, poderia até tirar, às vezes, esse aqui de casa nova. Ver se ele abre um pouco mais. Não, não abriu, não abriu, ele recebeu ainda mais. Ó, interesse em primeira casa. Interesse em... Subsídio tem... Pré-qualificação. Empréstimo. Interessante. Então, aqui você consegue estar, de fato, filtrando esse público, tá, pessoal? Gustavo, eu quero anunciar só para quem tem interesse em apartamento. Eu quero só escolher quem tem interesse em aluguel. Você pode fazer isso também, tá, pessoal? Funciona da mesma forma. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, se inscreve, deixa aqui o seu like. E também, entre em contato comigo para conhecer a minha consultoria individual. E para quem sabe, delegar o tráfego pago da sua empresa para a minha agência, tá? Cuidando para você. Beleza? Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo.